E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um desafio temático, mais uma gameplay aí de decks temático. Isso deveria ser um esporte, né? No online é meio que um esporte assim. E mais uma vez, como sempre, eu vou gravar hoje com o Furipe. Fala aí, Furipe. Ó, nós aqui de novo, mais uma vez pra vez, pra tentar ganhar do tiozeira. E nós vamos fazer com aquela incrível tecnologia que nem a Globo, nem a ESPN, ninguém consegue entender. Que tipo, no meu turno fica, vocês veem o meu jogo, e no turno do Furipe, vocês veem o turno do Furipe. É uma coisa sensacional, é uma coisa de outro mundo isso daí. Exatamente, inclusive vocês olham toda a tecnologia, quando eu apareço, pra você não me confundir com o Tio Sam, com essa beleza aqui é muito parecida, a minha borda vai ser diferente. Entendi. Talvez isso tenha sido um pouco de preguiça nossa, porque a gente não consegue. Talvez, porque cada um tá com o seu setup já pronto. Talvez sim. Onde eu acho esses baralhos temáticos, hein, Furipe? A gente vai jogar com os baralhos hoje de Guardiões Ascendentes, tá, da coleção Sol e Lua 2. Eu vou com o deck do Sol Galil, porque... sim. E ele vai com o deck do Lunala, porque eu fui e resolvi ir com o deck do Sol Galil. É, é exatamente isso que aconteceu, eu não tive escolha. Porque da outra vez, ele quis ir com o deck do Mewtwo, e eu fui com o deck do Pikachu, acho que foi isso que aconteceu. Ó, achei os decks. Fui. Te chamei. Me chama. Sei lá, se apareceu alguma coisa aí, apareceu. Se não aparecer, não apareceu. Já sei o que vai acontecer, pessoal. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, mas no canal do Furipe vai ter outro vídeo também. Então você vai lá e assiste pra ver o que aconteceu, quem que saiu o vencedor. Porque vocês estão vendo aqui uma partidinha só da melhor de três. Eu quero o cara, porque o cara é a boa. Exatamente. E eu perdi a moeda. Eu quero começar, tá? Cara, eu tava parando pra pensar o quanto a batalha de deck temático, ela é muito melhor do que... Eu dei mulling aqui. Do que as batalhas de pré-release, cara. Pré-release é muito sofrido. Nossa, pré-release é muito sofrido. O deck temático até que é mais equilibrado, sabe? Jogar com um deck temático contra outro deck temático é um rolê equilibrado. É, eu nunca joguei um pré-release assim, então eu não tenho muita opinião sobre isso. Eu não posso opinar, entendeu? Olha, eu dei 50 mulligans porque eu não tenho nenhum pokémon básico no deck aqui do Sogalil. Agora tem. Nossa, mas tá muito ruim a minha... É normal, é normal. Pra todo mundo. Putz, duas cartas de estádio. Pokémon ativa, tá adormecido. Cara, o que esses bichos meus fazem? O quê? O que será que o seu bicho faz? Não sei, mas não é muito bom, sabe? Eu vou começar com esse rolê aqui. Tá bom. Então vamos lá, eu vou de neb. Ó, é bom, começou bem, pô. Eu vou de neb porque eu não tenho nada, né? Então eu vou sacrificar ele pra comprar cartas. Se você ver a minha mão, você vai dar risada. Neste exato momento, você está vendo a minha mão. O editor está vendo a minha mão nesse momento e está rachando o bico. Vamos lá, eu já estou topa isso aqui. Nossa, eu já peguei no Sogalil, o Sogalil broken. Olha só quantas cartas eu tenho na mão, tiozera. Pira. Eu vou tentar me igualar a você, vai. Coleta da poeira. Coleta de poeira. Comprei uma carta. Vai. Não, mas as tuas cartas devem ter alguma utilidade, né? Ah, tem sim. Tem sim. Nossa, ele tem um Mimikyu que faz a mesma coisa que o meu bicho faz, só que compra duas cartas. Exatamente. Por que você não começou com ele? Porque ele veio agora. Entendi. Ele acabou de sair. Nossa, muito roubado. E aqui, compra duas cartas, filho, porque senão o negócio vai ser feio pra nós aqui. Ah, meu Deus, não é possível. Nossa, mas minha mão aqui não está ajudando, não. Eu já comecei daquele jeito. Daquele jeito. Não bora, não perca a fé, não. Vamos lá, vamos comprar duas cartas. Ah, vamos ficar comprando cartas, hein? Vamos, hein? Vamos ganhar o... Tipo assim, vamos ganhar por decalte. A gente vai fazendo os negócios. Ótimo. Bom, galera, eu quero falar, Furipe, porque eu estou de parceiro novo, cara. Eu estou muito feliz, então já vou falar. Galera, a gente está com uma nova parceria aqui do canal, o pessoal da Playground. Então deve estar surgindo alguma coisa aí na tela agora, nesse momento. E, bom, é uma loja super completa pra quem gosta de card game, cara. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo explicando tudo que a loja trabalha e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar muito. Vocês já devem estar vendo o final dos vídeos. Link pra... Pra... Tá aqui na parte de baixo. Tem um código, um cupom promocional pra vocês usarem na loja, que vai dar 10% de desconto em todos os produtos. Eu não sei se esse código está ativo ainda, por isso que eu não vou falar nesse vídeo, mas em breve vocês vão ver, tá? Eu vou estar começando também. Eu vou ter que fazer uma imagem, colocar no vídeo e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito legal e eu estou animado. Eu só queria falar mesmo, fazer essa parte do merchan aqui no vídeo. Eu já vi que o senhor roubou, usou um rib, usou bola de ninho. Então, eu estava esperando você acabar de falar pra eu falar, tio Zera, pra não perder o costume eu vou jogar um treinador primeiro. Roubado, né, esses rolês aí. Você sabe que é meio roubado. É, foi. Foi. Eu sei que foi fono, foi fono, até il. Nossa, você está com o ursinho, velho. O ursinho é muito forte. Foi fono, foi fono, até que il. Estamos indo de ursinho aqui. Olha, eu vou aumentar vintão do meu dano aqui, né? Ih, rapaz. Agora o bicho pegou, hein? Nós estamos com 50 cartas na mão. Agora o bicho pegou. Agora não mudou nada. Sabe aquela... Sabe aquele... Mudou nada? Muda nada? Fica a mesma coisa. Estamos com 50 cartas na mão e não muda nada. É isso aí. Ah, não sei o que eu faço, velho. Eu acho que eu vou começar a preparar esse rolê aqui, ó. Vamos ver. Não tenho certeza, não. Parece que pela primeira vez eu e o Furip estamos fazendo uma batalha tática, galera. A longo prazo. Está complicado o negócio aqui. Estamos arquitetando aqui uma coisa ou outra. Daqui a pouco o Furip joga um N ou chora. Eu falo, nossa, não podia tomar um N. Um N aonde? Um N aonde? Não tenho N, mas é o mesmo rolê da Professor's Cup lá. Às vezes o cara manda um Luan. Eu não lembro se tem Luan na deck lista desses decks. Eu também não lembro. Não, porque se mandar um Luan, Luan é cruel, mano. Eu também... Eu estou na dúvida aqui totalmente de quem que eu vou usar, cara. Eu estou aqui broken já, viu, Furip? Se prepara. É? Eu não tenho nada ainda. Eu estou só no Mimikill aqui, ó. E o Mimikill não está trazendo nada, cara. Nossa. Muito forte, cara. Ixi, já era, então. Ó, ri bom, mano. Ri bom? Você riu bom? Ri bom. É o ri bom. Você riu demais. É, ri e foi bom. Ri bom. Ai, gente. O que eu vou fazer aqui? Eita, nós. Você vai ter energia para montar isso tudo de salgaleu aí? Claro que eu tenho. O que eu mais tenho aqui é energia. Eu também. Energia eu tenho. Eu estava vendo se ele descartava, mas não descarta não. Causa 50 pontos de dano a um dos oponentes. Ele flecha, né? Dá um... Aí ele dá um snipe e depois bate 170 e não pode usar 170 de novo. Isso é meio ruim, mas... Bom, vamos lá. Vixe, cara. Não é muita vantagem eu montar esse cara aqui não, velho. Está meio osso aqui o negócio para o meu lado, viu, Tiseira? Nossa, você fez o urso que compra três cartas. Exatamente. Você já está comprando duas cartas por turno. Furipe, é impossível você não ter nada. Não tenho nada. Te juro. Estabulação. Te juro. O editor está vendo minha mão agora e ele está rachando o bico, porque eu não tenho nada. Mas sabe que é assim, ó. Nada. Não dá para fazer. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tomara. Vou achar bom. Vai ser massa. Não é possível, cara. Ó, ó, ó. Uma cara, vai. Só uma. Não, nenhuma. Uma cara! Meu Deus. Tá bom. Droga. Aí vamos comprar, né? Até comprar alguma coisa. Não, deu certo. É que para mim saiu com delay aqui. Não deu certo a minha mandinga. Saiu com delayzinho? Saiu. Vou comprar uma carta e... É isso. Vamos lá, então. Vamos comprar uma carta, né? Eu tenho três cosmogs. Eu posso comprar, no mínimo, mais três cartas. Bom, eu estou guardando uma estratégia aqui. Ai, cara. Está osso, velho. Esse urso, se a gente ficar jogando só de evolução, ele não vai ser muito bom, não. Ele bate muito em básico. Ele bate muito em básico. Você só tem evolução. Por isso que eu não estou montando animais. Eu só tenho uma evolução, corrigindo. Corrigindo. Só tenho uma evolução. Eu preciso contar uma coisa. Eu estou com um monte de energia na mão, mas sabe qual carta o jogo está me sugerindo jogar? Qual? Lota de energia. Para quê? Joga ou vai, velho. Para não comprar mais energia. Para parar de comprar energia. Gente, o Furito está com 21 cartas. O deck out é uma realidade. Vamos causar o deck out nele? O deck out é uma realidade. Eu tenho tanta energia aí, vai. Pega uma energia do deck. Usa aí, usa aí. Usa aí. Eu tenho tanta carta na mão que eu não consigo ver a arte das cartas. Usou, galera. Foi a 17. Galera, olha o Furito tomando deck out com o deck inicial. Que coisa sensacional. Eu vou tomar o deck out. O que esse bicho faz? Eu acho que ele só faz isso. Não, não é muito bom, né? Vamos lá. Vamos comprar uma carta. Vamos comprar uma. Comprei uma carta muito boa. Cara, eu só queria que essa timer ball tivesse dado uma cara. Não era pedir muito. Era uma cara, velho. Ah, sem noção isso. Furito, eu estou gostando porque eu gosto que você compra 3 cartas por turno enquanto eu compro duas. Parece promissor. Usa a lota de energia aí, Furito. Não, agora não. Cara, não é possível. Isso, o Furito ganha 14 cartas do deck. Vamos lá, galera. Vamos que está bom, hein? Está ficando bom. Eu vou perder de deck out. A gente não vai vir a ser minhas evoluções, cara. Vamos indo. Olha lá. Comprou. Opa! Comprei uma coisa boa aqui, Furito. Vai dar bom, hein, no próximo turno. Comprei um ursinho. O ursinho vai me dar mais 3 cartas para ver se eu compro alguma coisa. Não é possível, cara. Olha, lá vem o Furito que agora ele tem recuo de graça, né? Dois a menos. O Mimikyu é... Nossa, para mim o Mimikyu era mais gordo. O Mimikyu tem um de custo de recuo? É. É o bizarro isso aí, hein? Você mata o meu cosmo, hein? Mata. Ai, que agressivo, gente. Meu Deus. Pelo menos um prize eu vou levar. Ah. E não veio o que eu queria ainda. Está osso, gente. Vamos lá. Vamos desse metengue aí, porque o metengue é o que rola. É o bichão doido. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a habilidade. Sim. Ô, moço. Eu tenho a opção de não comprar carta no meu turno. Cara, o que esse bicho faz? Os ataques dos seus pokémons metálicos causam 10 pontos de dano a mais ao pokémon ativo do seu oponente. Cara, o pokémon do Corinthians é muito forte. O pokémon do Corinthians é da hora. O pokémon defensor não poderá recuar durante a próxima vez de jogar. Ué, o pokémon do Corinthians é mó legal nesse momento aqui que eu não faço nada. Inclusive, por exemplo, se eu te bater 90, mais os 10 dele aqui, ó, né, causa 90. Mais usar um Professor Cucuí, eu quase te levo. Você quase leva. Vamos usar um Professor Cucuí antes, então, pra ver se compra um Cosmo. Ô, droga. Eu achei que ele não tinha. Você também não tem Cosmo, mano? Claro que não, Cosmo aí, tá louco? Eu não tenho também. Que rolê mó errado, Cosmo aí, isso é coisa de rico. Tá osso, gente. Vamos lá, vamos bater nesse urso seu, vai. Pronto, bateu no urso. Singelo, olha o Metang, olha o Metang como causa 110 de dano. Singelo, de boa. Cachoeira. De boa. Bom, vamos lá, então. Fortes deu mais aqui, viu? Esse pokémon do Corinthians aqui. Tá queimado. E envenenado? Como que eu fiz esses dois? Porque eu coloquei o Salaz, Laz. Ah, rapaz, que roubado. Eu coloquei o Salaz. Ah, roubado isso aí. Vulgo morri, né? Se der coroa, eu morro. Vamos ver. E eu não tava pronto pra morrer, não. Não queria morrer esse turno, não. Então, 60, mais 10. Vai, coroa. Mais 20. Ah, não, 20 automático. A regra do Burn mudou. Levei. A regra do Burn mudou, esqueci totalmente. E ainda não veio o que eu preciso. Cara, vamos lá. Você não consegue me dar dona nesse turno, hein, tiozeira? Consigo. Do jeito que tá aí, não? Se comprar um Cosmoen, consigo. É, aí sim. Vamos ver. O problema é que eu não baixei Pokémon básico. Eu devia ter baixado. Eu mosquei aqui. Tá complicado. Você não manda um N, não, moço. Senão você vai acabar com a minha estratégia. Não tem N. Pra mandar um N, não? Não tem N. Cara, pior que eu tinha uma laçada ali, velho. Deu tudo errado, viu? Cara, não é possível. Ah, você combou muito, Felipe. O Felipe roubou, foi muito forte esse aí que você fez. Não é possível. Essa Salazley aí não tá rolando, não. Esse bicho tá muito agressivo. Nossa, cara. Mas aqui foi... Tomei 120, porque eu sou básico. Eita, acho que agora eu achei, hein. Acho que agora eu achei, hein, tiozeira. Ah, tem que achar, né, meu amigo? Não é possível. Ih, você também achou. Não, eu não. Cara, quando você jogar esse Pokémon da sua mão pro campo de batalha, você pode procurar do seu deck pra ter duas cartas de energia base pro seu baralho revelado e colocá-las. Caramba, velho. O Oricório é muito ruim. Cara, tá no deck os meus Cosmo aí. O meu deve estar no Prize, cara. Certeza, não é possível. Ó o Oricório aí. Ó o Oricório. Grande Oricório. Faz nada, mas é isso aí. Vamos lá. Tiro de âncora. Opa, aí sim, hein. Parece bom, parece promissor. Vamos comprar um primeiro prêmio aqui. Vai que compra uma Timer Ball. Só que não. Não temos Timer Ball, não temos nada. Bom, a gente não tem opção nenhuma. Ô, Frippi, eu não tenho opção nenhuma. Eu também não tenho, não. Bom, o que eu vou fazer? O problema é que você tá ganhando em três turnos. Esse bicho bate 90 e descarta uma energia. Tá, suave. Tô tomando esses 90. Não tem problema, não. Eu tô ganhando aqui o que eu vou fazer, cara. Não, não vou colocar esse bicho aqui, não. Vou colocar esse aqui de novo. É que você ganha antes de dar o deck out. Tá meio triste isso. Não foi suficiente ainda. Não, ou não. Se você ficar usando esses negócios aí, rola. Vai, tira uma carta do deck. Isso. Aí é bom. Vai lá. Aí é bom. É, vai comprando. Vai fazendo isso aí. Aqui. Vai fazendo isso aí que o deck out vai ser louco. Bate com o mini kill. Bate com o mini kill de novo. Só mais uma vez. Eu acho que se você bater com o mini kill uma vez, vai dar bom. Não, de jeito nenhum. Acredita, mano. Pô, assim. Ai, ai. Você acha que eu te enganaria? Jamais, quiser. Jamais. Entra na minha cabeça só pra falar as verdades. Exatamente. Ainda bem que você sabe. Ai, ai. Partida totalmente controlada aqui. Nunca foi tão controlada uma partida entre esses dois, hein. Ó, usei isso aqui pra nada. Absolutamente nada. Ah, curou 20. É, era o que eu precisava, né, Felipe? Vai me bater com 90. Ok. Agora sim. Temos um lendário na partida. Quase no final. Ô, tiozeira. Eu já ia usar um bicho loucão aqui, mas eu não vou usar não, viu? O quê? Não, não vou usar não. Usa alguma coisa que busca no deck. Usa o loto de energia, Felipe. Você não usou o loto de energia até agora. Tô grilado. Não. Usa o loto de energia. Quantas cartas o Felipe tem na mão? Treze? Treze cartas na mão, Felipe? Eu acho que é. Não, acho que não. Acho que isso é só a pilha de descarte. Você tem mais. É a pilha de descarte. É, eu tenho muita carta na mão. Felipe, vamos, Felipe! Põe uma energia de fogo aí logo. Vai, busca. Usa uma lota de energia, senão você vai ficar sem energia. E eu vou rir de você. Ixi, eu não posso. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Porque senão eu não ia te causar nenhum dano. E esses dezinhos aqui é aquele dano que faz a diferença no rolé. Bom, eu não entendi isso aí que você fez. Tô muito feliz com essa jogada sua. Pra mim parece ser uma jogada muito errada. Eita, esse bichão é meio doido também. Esse passarinho aí. Você joga a moeda... Passarinho é bom, passarinho é bom. É, o passarinho é muito louco, mano. Causa 120 de dano se contar com a sorte. Não, se contar com a sorte não. Você usou agilidade e 120 no segundo turno. Com uma energia. Esse bichão é louco, velho. Furipe, por que você recuou o bicho? Não colocou uma energia de fogo e não me matou? Porque eu tava dormindo. Foi misplay. Você tava dormindo? Foi. Eu dei misplay. Eu tava olhando por que eu não consigo atacar esse... Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Aí agora que você me falou da energia que eu me liguei. Que era por conta da energia. É, era. Pô, uma energia de fogo e batava. Não entendi seu rolê. Foi misplay. Foi isso, foi misplay. Tá bom. Parece bom. Um misplay campeão. Será que é um misplay campeão? Vamos ver. Agora você sobe o passarinho. Bate com agilidade. Ih! Não, agilidade dá ruim. Agilidade dá ruim. Então, mas pra você bater com 100, você vai ter que bater com habilidade primeiro. Não, mas eu tô morrendo. Eu só preciso bater 40 esse turno. É verdade. Tem razão. Eu tô morrendo. No próximo turno, você vai me matar na volta. Não tem o que eu fazer. Eu só vou sofrer menos. Cara, eu fiz esse slow poke aqui, ó. Porque eu perdi a final do pré-release pra um slowbro. Se você não sabe o que o slowbro faz ainda, aguarde. Você vai chorar. Você vai ver o tanto que o slowbro ganhou. Eu vou chorar com o teu sogaléu. Vai, provável. Vai ser bom. Vai ser massa. Porque... Sogaléu. Você vai subir o bichinho e o sogaléu vai tirar a Lunala com o hit. Aham. Ele vai ficar sem bater um turno. Mas aí depois ele vai sair levando todo mundo. Mas não é possível. Você com 18 cartas na mão, você não vai conseguir montar uma ou outra Lunala até lá. Essa que é a questão, entendeu? Cara, eu acho que eu não consigo. Essa é a questão. O que tá muito errado, né, Furipe? Eu tenho um Cosmóin só. Entendeu? Você não tem a Lunala, nem o Cosmóin? Claro que tem. Põe energia no Cosmóin aí, Furipe. E vai ser feliz. Cara, bate 130 e move todas as energias desse Pokémon para os seus Pokémons do banco. Nossa, é ruim esse ataque, hein? Sua sorte é porque você sabe que vai morrer no próximo turno. Mas se você não morresse, é ruim esse ataque. Porque ele comba, ele é um bom ataque com a Lunala GX com a habilidade. Que aí as duas jogam juntas ali. Porque aí tipo, ela bate, depois volta as energias e tal. Fica batendo 130 todo o turno. Mas ela sozinha é meio ruim. É, eu acho que eu não tinha que ter subido esse cara não, viu? A Lunala? É. Claro que tinha. É, não tinha não, mano. Foi um misplayzão aqui, campeão. Põe energia lá. Não, não põe não. Deixa pra pôr no próximo turno. Porque quando ela bate, ela... Às vezes a quantidade de energia ligada aí de Pokémon. Cara, não, 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 não. Bate com o primeiro ataque. É, mas é o primeiro mesmo que eu vou bater. Só que eu tô pensando que eu vou fazer aqui atrás. Porque o primeiro eu não preciso descartar as energias. Mas de qualquer jeito, você me leva com 170, velho. Você vai me levar no próximo. É, se eu fosse você, eu moveria as energias. Entendeu? Move as energias pro Cosmog. Move as energias pro Cosmog, velho. Você vai ter que fazer outra Lunala. Você tem que fazer outra Lunala. Por que eu tô te ajudando a jogar? Furipe, joga. Por quê? Por que você tá me ajudando a jogar? Não, faz aí seu rolê. Joga, Furipe. Vamos. Você é o grande irmão. Pronto. Pronto. Vamos lá. Fui a um prêmio. Agora vamos ver se esse Sogalil vai fazer verão. Ixi, você moveu pro urso. Você moveu pro urso? Foi. Tá. Não sei se o urso era a deixa certa, não, mas tá bom. Vamos ver. Vamos de rib, vamos ver se eu compro um slow bro aqui. Comprei não. Opa, mas comprei coisa boa. Tem uma coisa aqui melhor que o slow bro, talvez. Olha aí. Talvez, cara. Eu vou acreditar. Você acredita, Furipe? Cara, eu acho que esse é o desafio temático mais longo da história desses desafios temáticos. Não, calma, calma. Eu tô pegando o bicho errado porque eu também vou atrás do meu segundo, mano. Tá louco? Cara, se bem que eu posso pegar o Delmice, né? E aumentar 10 de dano. Mas eu vou precisar de 10 de dano a mais com o Sogalil? Eu não vou. Cara, eu vou tentar montar o outro Sogalil. Na fé. Vai lá. Vai que cola. Vai que cola. Beleza. Tchau, Lunala. Eu tô com o meu estágio aqui mandando, né? Então se vir um bicho de fogo eu não vou ser explodido. Pela fraqueza eu não perco. Por fraqueza eu não perco. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vai subir esse ursão seu aí. Ele vai vir me batendo 60. É um pouco pesado. Olha lá. O Furipe já vem com a Lunala 2 dele. 5 cartas no deck do Furipe. Um pouco dramático pro lado dele. Eu vou fazer outro Sogalil, Furipe. Não ligo pra você. Serião. Vamos dar um revive no deck, né? No deck? É. 3 cartinhas a mais. Por que você não voltou a Lunala pra mão? Ele só volta Pokémon básico? Não, ele volta 3 Pokémon. Eu voltei a Lunala pro deck. Por que você não voltou a Lunala pra mão? Por que não? 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 Eu preciso muito entender. Por que não voltar a Lunala pro deck? Qual o problema de voltar a Lunala pro deck? Me parece muito bom voltar a Lunala pro deck. Não. Não volto não. Você já tem a Lunala na mão? Não sei. Pode ser que sim. Cara, se você não tiver a Lunala na mão, você fez muito errado. Não faz sentido o seu jogador. Pode ser que não. Ah, não peguei o Cosmo aí. Vai, tira a cara aí nessa negócio. Só uma cara. Ah, pelo amor de Deus. Que jogo roubado. 50 de dano a um dos pokémons do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência, tá? Você tem alguma coisa que tenha 50 de vida? Não, né? Não. O que é uma pena? O que é uma pena? É uma pena. E aí? É uma pena. É uma pena. Cara, não sei. Tanto faz, né? Eu posso bater em qualquer coisa. Não bata. Vou bater aqui mesmo, só pra pôr pressão. Mas não, tanto faz o pokémon que eu bater. Tiozer, acho que eu ganhei, hein? Eu acho que você ganhou também. É só recuar, hein? Sobe a Lunala, bate 130 e ganhou. Mas não tinha o que eu fazer. Eu não comprei o Cosmo aí, hein? Se eu tivesse comprado o Cosmo aí, hein? O urso tem 130 de vida. Não tinha o que fazer. Ó o que veio agora. Na última, na última, na última carta. Aí se eu tivesse trago mais uma Lunala, aí eu conseguia montar a terceira. Entendeu? Entendi. Não, o meu faltou o Cosmo aí, faltou tudo. Não consegui. Paciência. Aí. Não consegui. Cara, mas eu acho que foi a melhor partida de desafio temático, mais acirrada da história desses desafios temáticos, velho. Foi muito louco. Os decks equilibradinho, né? Aham. Os decks equilibradinho. Foi longa. Caramba, velho. Nova Scala Versa tem um Sismetold X aqui. Deus me livre desse trem. Sai, fucking punch. Ai, ai. Não quero saber de você. Bom, galera. Basicamente foi isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as primeiras partidas. Será que eu virei a inspiração do Furipe? Não sei. Não, sabe. Você vai ter que ir lá no canal do Furipe pra assistir a outra partida. Espero que vocês tenham gostado. Furipe, muito obrigado pela participação aí. E vamos que vamos. Vamos gravar a próxima aqui já, beleza? É nóis. Então partiu. Vamos lá gravar a próxima. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofistos, brothers, pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo.